ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Governo do Amazonas faz balanço do primeiro ano de gestão e fala sobre organização de finanças e investimentos em pastas consideradas prioritárias. A gente está caminhando nesse processo de modernização para que a gente tenha controle total e em tempo real de tudo que acontece no Estado. Gestores e ex-gestores públicos do Amazonas devem devolver aos cofres do Estado meio bilhão de reais em multas. Eu espero que o tribunal não multe tanto e não glose tanto, porque se não multar tanto e não glosar tanto, significa dizer que o gestor está respeitando o recurso público. Começa a valer o novo limite de compras para os free shops, que em voltar de viagens ao exterior poderá comprar até mil dólares em produtos. Antes, o brasileiro só poderia gastar até 500 dólares sem pagar imposto. E em todo o mês de janeiro, os centros culturais do Estado terão um novo horário de funcionamento aqui na capital. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. O governador Wilson Lima apresentou hoje um balanço do primeiro ano de governo. Ele destacou a redução de gastos, além de maiores investimentos na saúde, segurança e na educação. Ainda segundo Wilson Lima, concursados do IDAM e também da ADAF devem ser convocados. Em 2019, aproximadamente 13 mil professores foram promovidos, 830 servidores contratados para a área da saúde, quase 30 mil equipamentos entregues para a polícia militar, 22 milhões de reais para o setor primário e muitos outros investimentos. Wilson Lima ressaltou a dificuldade de fechar o ano com estes avanços, já que herdou um déficit nas contas públicas estimado em mais de 3 bilhões de reais, deixado pelo governo de Amazonino Mendes. Também entramos no governo com um limite de gasto com o pessoal acima daquilo que é permitido. Entre as medidas que foram adotadas para reduzir os gastos, O destaque foi para o decreto de qualidade do gasto que começou em julho deste ano, garantindo uma economia de 60 milhões de reais por mês. Segundo o governador, 2020 ainda é um desafio. A meta é controlar as finanças em tempo real. A gente está caminhando nesse processo de modernização para que a gente tenha controle total e em tempo real de tudo que acontece no Estado. Na saúde, área mais sensível neste primeiro ano de governo, Wilson falou sobre o processo de reengenharia da gestão, tudo feito para aumentar a eficiência e reduzir o déficit. O orçamento para 2020 é de 18,7 bilhões de reais. Na área da saúde, serão investidos 2,6 bilhões, 2,3 bilhões em segurança pública e 2,9 bilhões em educação. O governador também prometeu convocar aprovados nos concursos realizados pelo IDAM e pela ADAF. Para tanto, será necessária uma nova rodada de negociação orçamentária com os deputados estaduais. Ações do Tribunal de Contas do Estado geraram meio bilhão em multas a gestores e ex-gestores públicos nos últimos dois anos aqui no Estado do Amazonas. Com as novas metodologias e rotinas de trabalho adotadas nos últimos anos, o Tribunal aumentou em mais de 300% o número de condenações. Esses números são relativos às tomadas e prestações de contas de gestores e ex-gestores, municipais e estaduais. No ano de 2018, o Tribunal contabilizou 93,8 milhões em débitos. Este número saltou para 390 milhões em 2019. A esperança é de que esses valores não venham a crescer nos próximos anos. E não venha esse valor tão alto, porque esse valor está alto porque as pessoas são negligentes, porque as pessoas não sabem usar o recurso público. Eu espero que o Tribunal não multe tanto e não glose tanto, porque se não multar tanto e não glosar tanto, significa dizer que o gestor está respeitando o recurso público. Quem foi penalizado tem até 30 dias para devolver o dinheiro ao Tribunal. Homenagem ao cantor e ex-vereador Arlindo Júnior tem causado polêmica em Parintins. Esse é um dos destaques do nosso giro político. A Assembleia Legislativa do Amazonas ficou em primeiro lugar no ranking geral de controle interno de órgãos estaduais do Ministério Público de Contas do Estado. O presidente da Casa, Josué Neto, atribui o resultado à qualificação e valorização dos servidores, eficiência na administração e também à aplicação dos recursos e cumprimento de metas. Uma homenagem ao cantor Arlindo Júnior, proposta pelo deputado estadual Saulo Viana, está causando polêmica em Parintins. Saulo vai indicar ao governo que mude o nome do bombódromo, hoje oficialmente Centro Cultural Raimundo Muniz, para Centro Cultural Arlindo Júnior. A questão é que Muniz é um dos três fundadores do Festival de Garantido e Caprichoso. E assim como Arlindo, em Manaus, foi duas vezes vereador em Parintins. Entrará em vigor na próxima segunda-feira a resolução do Conselho Monetário Nacional, que limita a 8% ao mês os juros cobrados pelos bancos, no chamado cheque especial. Com isso, o limite anual ficará na casa dos 151,8%, bem menos que os 306,6% cobrados no ano passado. A Federação de Bancos e a Ordem dos Advogados do Brasil já sinalizaram que vão contestar a medida. Viatura da PM colide com o veículo e capota no centro de Manaus. Dois policiais militares ficaram presos no veículo? Luiz Rodrigues tem os detalhes. O acidente aconteceu neste trecho da Avenida Epaminondas durante uma manhã bastante movimentada. As vítimas, o sargento J. Martins e o Cabo Elibrito, tiveram escoriações pelo corpo e foram encaminhados para o Hospital João Lúcio para passarem por exames devido ao forte impacto da colisão. Os policiais da 24ª SICOM estavam a caminho de uma ocorrência. E, de acordo com testemunhas, a viatura se chocou com um carro modelo S10 que teria ultrapassado o sinal vermelho. O impacto foi tão grande que a viatura arremessou pedaços do veículo pela via. A perícia veio até o local e está colhendo todas as informações para apurar as causas desse acidente. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. E olha só que absurdo. Um homem foi espancado e preso. Pasmem, ele teve relação sexual com uma cachorrinha. É isso mesmo. Ao vivo, o repórter Valdir Adriano traz os detalhes desse caso absurdo para a gente. Boa noite, Valdir. Que coisa, hein? Oi, Mariana. Boa noite para você. Boa noite para todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Esse fato inusitado aconteceu por volta de 9 horas da manhã de hoje, desta quinta-feira, no Conjunto Augusto Montenegro, que fica dentro do bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. Populares espancaram um homem de 38 anos de idade, identificado como Lucivaldo Almeida, por manter relações com uma cadela. Essa cadelinha, o que chama a atenção, é que ela é de propriedade de um pastor de uma igreja evangélica. E foi ele que deu início à sessão de espancamento contra esse homem. Esse rapaz só parou de ser espancado com a chegada de policiais militares aqui da 19ª SICOM, que o conduziram até o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, e de lá foi trazido até aqui, ao 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de maus-tratos contra animais. O animalzinho estava em um terreno baldio, onde esse homem estava praticando esse ato libidinoso com a cadela. Volto com você. Que coisa, hein? No próximo bloco, guerra entre facções criminosas deixa mortos e feridos no interior do Estado. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto